Porque o Senado aprova, então, a medida provisória que ajusta a cobrança de tributos sobre o etanol. Essa medida tem impacto para o consumidor final? Eu trago agora a Luciana Verdolim conosco. Olá, Luciana, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, a expectativa dos parlamentares é que sim, porque a justificativa é de que a cadeia produtiva vai ser reorganizada. Por isso, a tendência é de redução nos preços. Mas não há garantia, ainda mais se a gente levar em consideração a grande discussão em torno do ICMS, que ele está congelado há vários meses, há cerca de quatro, cinco meses, e os preços continuam aumentando na bomba. O que essa medida provisória, que essa questão envolve o preço do etanol, significa? Significa a possibilidade de regulamentar a cobrança do Piscofins sobre o etanol. E a possibilidade dessa venda ser direta aos postos de gasolina. O presidente Jair Bolsonaro criticava muito o fato do etanol ter que sair da refinaria, ir para uma distribuidora, que muitas vezes era longe do local ali de origem, e depois voltava, aumentando aí os custos, aumentando a questão, inclusive, do preço do frete. Por isso, a sinalização expectativa que se tem nesse momento é que haverá, sim, uma redução no preço. Como não houve modificação na proposta lá no Senado Federal, a proposta foi aprovada como saiu da Câmara, segue direto para a promulgação do presidente Jair Bolsonaro, que deve acontecer nos próximos dias. Essa questão já estava, a venda direta já estava autorizada desde o início do ano, mas faltava ainda a regulamentação da cobrança do Piscofins, e é isso que foi regulamentado, e é isso que começa a valer a partir da promulgação da lei. Luciana, eu quero que você fique conosco, mas eu vou chamar a Cristina Grêmio agora para fazer essa análise. Cristina, a gente sabe que o etanol poderia ser uma grande alternativa nesse momento, de preço derivados do petróleo em alta, mas nós tivemos também no ano passado uma forte seca maior em 90 anos. A gente sabe que esse mercado é livre, então o usineiro faz a sua escolha. Quando ele produz açúcar e exporta com o dólar alto, ele ganha muito mais do que fazer o etanol, então nós temos uma safra também que é menos dedicada ao combustível, e mais dedicada, evidentemente, à produção de açúcar. De qualquer forma, também me informaram o seguinte, Cristina, que os acordos que são feitos pelos postos e as bandeiras, então essa compra livre vai ser muito dificultada, porque aqueles postos que possuem bandeiras das grandes distribuidoras que dominam o mercado, elas não vão autorizar que esse posto vai comprar diretamente lá com o usineiro. Cristina? É, Marcelo, tem muitas nuances aí que precisam ser vistas antes da gente cravar que vai realmente ajudar e ajudar muito o consumidor. Ajudar vai, né? Porque sempre que há concorrência, a tendência é os preços caírem, querendo oferecer mais atrativos para que o consumidor venha comprar o seu produto, e aí fica a tendência de queda dos preços, no geral. Mas realmente tem todas essas nuances. Foi muito importante você destacar a questão da quebra de safra, porque esse foi um questionamento que eu ouvi demais de telespectadores, de ouvintes, de leitores, seguidores nas redes sociais, ao longo de todos esses meses de alta nos combustíveis. Por que o Brasil, então, não coloca mais álcool no mercado? Por que a gente não está conseguindo abastecer com álcool, não está valendo a pena, né? Já que o combustível derivado do petróleo está alto, não seria o caso de se investir. Mas houve realmente esse problema da seca que atrapalhou a produtividade e também da escolha dos produtores se forneceriam para o mercado açúcar, né? Ou álcool, ambos os produtos derivados do plantio de cana de açúcar. E aí, obviamente, não pode culpar o produtor, ele vai ver o que está valendo mais a pena para a lucratividade do negócio dele e se havia uma demanda internacional por açúcar. Lembrando que a gente estava com lockdowns aí pelo mundo inteiro e quebra de produtividade em praticamente todos os setores, o setor de alimentos sofreu muito. Então, se havia essa demanda e eles fizeram essa escolha, óbvio que faltou álcool no mercado e não teve quantidade suficiente a lei da oferta e da procura, né? Quando há menos oferta e mais demanda, o preço sobe. Então, o álcool realmente andou não sendo uma boa alternativa para quem queria fugir das altas de preços da gasolina. Agora, de toda forma, é muito importante que essa medida provisória do Senado tenha passado, porque a gente vai ver esse ajuste aí ao longo das próximas semanas, dos próximos meses e com certeza num momento de tanto problema na economia derivado da guerra e também dos lockdowns ainda, da pandemia, das medidas erradas tomadas, né? A gente precisa ter algum alento, se ele pode vir por parte de decisões do Congresso e que reduzam impostos, melhor para todos nós, que reduzam também a, como é que se diz, a intermediação, né? Um vende para quem, tem que passar por intermediários, vai aumentando o preço de frete e tudo mais. Se puder ter venda direta, obviamente que a gente vai acabar sentindo no bolso um reflexo disso para o consumidor também.